Nesse vídeo você vai aprender como baixar vídeos de produtos da Shopee pelo seu celular sem precisar baixar nenhum programa, sem precisar baixar nenhum aplicativo pra você fazer isso de forma totalmente gratuita. Vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês. Então eu já te peço, fica comigo até o final desse vídeo o que com certeza vai agregar muito valor pra você. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora por aqui, clica aqui no botão vermelho que tem logo aqui embaixo e já se inscreve aqui no meu canal e me segue no Instagram se você ainda não me acompanha lá, arroba eu ponto Jaqueline Coelho. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer isso pelo Android e depois uma possibilidade de fazer isso pelo iPhone. Então vamos lá. Pelo Android, o que você vai fazer? Você vai abrir aí, shopee.com.br na barra de navegação do seu celular. Então você não vai acessar o aplicativo da Shopee você vai acessar uma guia normal do Chrome ou do navegador que você utiliza no seu celular e vai acessar a shopee.com.br E o que você vai fazer? Suponhamos que eu vou pegar um produto aqui que tenha vídeos pra eu saber se o produto tem vídeos ou não ali dentro do anúncio ele sempre aparece um botãozinho como esse aqui e um playzinho como se fosse um play de vídeo. Somente esses produtos que tem esse playzinho é que tem vídeos ali pra eu baixar. Então por exemplo, ó, esse produto aqui que é esse fone de ouvido JBL ele tem esse playzinho, ou seja, eu consigo baixar o vídeo desse produto. E como que você vai fazer pra baixar esse vídeo? Você vai acessar aí o anúncio, né, com o vídeo que você quer baixar. Acessou aí o anúncio? Vai aparecer aqui pra você o vídeo, vai aparecer ali as imagens daquele produto. E o que que você vai fazer pra baixar? Você vai clicar sobre o vídeo pra assistir ali o vídeo. O vídeo vai abrir pra você e vai aparecer aqui pra você três pontinhos na lateral que é aqui, ó, você vai clicar sobre esses três pontinhos e vai clicar aqui pra fazer o download ali do vídeo. Aqui você vai escolher um local pra salvar, vai clicar aqui em fazer o download e vai salvar esse vídeo aí no seu celular. Vou clicar aqui pra abrir, o download já concluiu e ele vai abrir aqui no meu celular. Você percebe que ele já está aqui e eu posso utilizar esse vídeo pra divulgar ali como afiliado ali da Shopee. Com relação às fotos do produto, se você quiser utilizar você pode dar um print aqui na tela, por exemplo. Vai dar um print. E aí você abre essa foto aqui e faz o recorte aonde você quer utilizar ali aquela foto, por exemplo. Ah, eu quero usar só essa parte aqui. Vou salvar aqui e pronto. E posso utilizar também essa foto se eu quiser. Então é dessa forma que você consegue baixar vídeos e fotos da Shopee aqui no celular Android. Já no iPhone, a gente não tem tanta facilidade como no Android. Eu vou acessar aqui, por exemplo, shopee.com Acessei então o site da Shopee aqui pelo iPhone Vou clicar aqui, por exemplo, nesse processador aqui e aqui é um produto que ele tem em vídeos. Quando eu acesso esse vídeo aqui do iPhone eu já não tenho as opções que aparecem ali no Android. O que você pode fazer? Você pode colocar a tela do seu celular pra gravar. No meu caso aqui eu já estou gravando, mas eu clicaria nesse playzinho aqui, por exemplo. E aí eu daria um play aqui na tela pra começar a gravar, vai sair essa parte aqui e aí ele vai gravar um vídeo ali, por exemplo, do produto que eu estou divulgando. Olha só, tá gravando aqui, por exemplo. Terminei ele então de gravar a tela do meu celular. O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse aplicativo aqui, CapCut. Vou clicar aqui em novo projeto. Vou inserir aqui o vídeo que nós gravamos. Vou lá na parte onde tá o vídeo ali do produto. Vou recortar essa parte anterior aqui. Cortar aqui, ó. Vou cortar, dividir. Vou apagar essa parte. Vou vir aqui e vou deixar essa parte aqui certinha. No final também eu vou tirar essa parte aqui. Dividir e vou excluir. Agora eu poderia recortar, por exemplo, deixar no formato que eu quero. Só que como esse vídeo ele é deitado, não vai dar pra gente recortar da forma que eu gostaria. Que eu daria um zoom aqui, por exemplo, e deixaria o vídeo em pé só na parte que eu quero. Mas como é um vídeo em pé, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui. Vou mudar aqui a proporção. E vou colocar aqui a proporção do YouTube. 16 por 9. Vou dar um ok. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar sobre o vídeo. E eu vou avançar aqui pra mim salvar só essa parte aqui do meio. Porque é um vídeo que está deitado. Então eu vou deixar assim. E agora como que ficaria no caso? Ficaria dessa forma aqui, ó. O vídeo. E aí o que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui pra salvar. Já salvou. Então eu vou clicar aqui em feito. E agora, quando eu abro aqui no meu celular, e eu abro aqui, por exemplo, está aqui o vídeo que eu poderia utilizar na minha divulgação. Então, pra você baixar do celular Android, você consegue de forma mais simplificada. Pra você baixar do celular iPhone, dá um certo trabalho a mais sem que você tenha aí aplicativo. Mas você consegue fazer isso dessa forma. Agora, se o que você quer é facilidade e praticidade, independente se você tem iPhone ou Android, eu recomendo o canal de achadinhos, que lá você já tem acesso atualmente a 658 vídeos pra você baixar e utilizar como quiser. Esses vídeos, como você pode ver aqui, são em alta resolução. E eles já vêm com o link do produto. A única coisa que você vai precisar fazer é clicar sobre o vídeo que você quer baixar, clicar aqui nos três pontinhos, salvar o vídeo, voltar aqui, copiar aqui o link do produto, por exemplo. Ir aí no seu aplicativo da Shopee, clicar aqui em Eu, Programa de Afiliados. Aqui você vai clicar em Conta. Link de conversão. Vai colar o link que você pegou lá dentro do canal. Vai clicar aqui em Converter, Compartilhar e copiar o link. Esse vai ser o link de afiliado aí do produto que você vai divulgar. Então, se você quiser facilidade, praticidade, o canal de achadinhos é o que eu mais recomendo pra você. Lá você tem acesso vitalício, pagando valor muito barato e já vai ter acesso a 658 vídeos. Sempre são enviados novos vídeos toda semana. Então, estando dentro do canal com acesso vitalício, você vai continuar recebendo novos vídeos pra você utilizar nas suas estratégias como afiliado da Shopee. O link pra você ter acesso ao canal de achadinhos vai estar logo abaixo aqui na descrição. Basta clicar lá e fazer agora a sua inscrição. Se você tiver qualquer dúvida, deixe aqui pra mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Depois me conta aqui nos comentários se realmente te ajudou. Um grande abraço pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!